Música Agora eu vou conversar com ela, Bela Sarita Fontes da Casual Eventos, minha amiga linda, tá linda de californiana, tá chiquérrima, agora chique mesmo é você segurando esse prêmio, né? Olha só, Sarita Fontes, melhor profissional de live marketing! Pois é, acho que assim, é muita determinação, foco, trabalho quase 24 horas, mãe recente, assim, não é fácil, então assim, só tem que agradecer, agradecer porque é ser vista valorizada no mercado, com toda a garra que eu corro atrás, de posicionar minha marca no mercado, então assim, depois de muita luta, estou conseguindo, né? Então assim, já consegui, né? Então assim, muito legal, parceria do ano com o Bonet, já tem três, vai fazer três anos, e hoje, como profissional de live marketing, que é a... acho que hoje é a posição mais procurada pelo público, né? É, pelo nosso mercado, que é o marketing vivo, né? Então assim, fazer acontecer através da comunicação, da boa posição que tem uma equipe, trabalhar com mão de obra não é fácil, então assim, dá muita dor de cabeça, então assim, tem que realmente gostar do que faz, amar, ter paixão pelo trabalho e botar pra frente. E tá realmente bem posicionado no mercado, porque live marketing, a gente sabe que é um conceito novo no mercado, né? Então é, realmente você tá galgando aí, degraus altos, conquistando o seu pedacinho, e hoje vem o reconhecimento, foi o que você falou, ser mulher, mãe, esposa, mamãe recente, né? De dois filhos, nossa, ser profissional, tomar conta de uma empresa não é fácil, então realmente, parabéns por essa noite, tá aí o seu reconhecimento, merecedora realmente desse troféu, e aí vai começar a colecionar agora, né, Sassá? Eu espero, né, tendo ano passado de parceria, esse ano mais um, e agora como profissional, era o que eu esperava, né, mas eu não cobro isso, porque isso vem que realmente com o tempo, com a luta e reconhecimento, acho que de todos nós, profissionais, entre as agências, um lutando sempre pelo reconhecimento do outro, muito bom. Tá certo, e ainda tem tempo de ficar linda, bela, e tá quase ficando loira, começa assim, viu? Depois fica loiraça. Não, não, loira não, loira não. Sassá, obrigada, viu? Parabéns. E é isso aí, agora vai curtir, porque hoje à noite, além de você trabalhar, você também vai curtir esse prêmio aí. Estou trabalhando, mas agora eu vou curtir um pouquinho. E você, ó, fica aí que tem muito mais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti